Quando a gente fala em sinomose, muitas pessoas têm medo e tem que ter mesmo, porque é uma doença grave e tem que procurar um veterinário. Estou aqui com a doutora Priscila, que vai falar quais são os sintomas dessa doença. É um vírus, não é doutora? É isso mesmo, é uma doença grave causada por um vírus. Animais jovens são mais acometidos se comparado aos adultos. E os sinais dessa doença são bastante inespecíficos. Eles podem causar vômitos, diarreias, alterações respiratórias e alterações neurológicas. Se essa doença não for tratada precocemente ou até mesmo realizado um diagnóstico precoce, o animal pode vir ao óbito. A sinomose é confundida com outra doença e qual o exame que vai detectar que é sinomose ou outra coisa? Ela pode ser confundida sim com outras doenças, porque os sinais são muito inespecíficos, são sinais gerais. E existem exames de triagem que eles ajudam no diagnóstico, como o hemograma e até mesmo sorologia. Mas o que bate mesmo o martelo, que fecha o que é sinomose, é um exame de sangue utilizando a técnica DPCR. Tem uma vacina para prevenção? Isso, era isso que eu ia falar. Existe uma vacina que atua na prevenção. O ideal é que ela seja feita geralmente em filhotes em 3 ou 4 doses e um reforço anual para adultos. E como que o cachorro pega a sinomose? Essa doença é transmitida através do contato direto de um animal contaminado para um animal que esteja sadio e que não tenha tomado a vacina. Pode ser transmitida através do contato direto com secreção, espirro. O próprio ar acaba transmitindo o vírus da doença. Bom, obrigada, doutora Priscila. Se você quiser ter mais informação, vá lá ao nosso site, que é pets.com.br. Também ao nosso blog, que é pets.com.br. Vamos te ver.